Nesta época, onde tantas vezes temos dúvidas sobre a hierarquia dos valores, a história recente desta coleção ajuda-nos a pôr os valores na sua devida hierarquia. Com esta coleção, nós ficámos a saber que os bancos, por muitos valiosos que sejam, podem ser, mas há algo que fica e que é permanente e de um valor intangível, que é o valor da criação cultural, da obra, desses 80 quadros que o Ramiro pintou e que nos logou para a nossa fruição. É precisamente pela singularidade desta coleção, pelo seu valor universal, que era preciso que esta coleção encontrasse um destino, também ele singular e também ele universal. É por isso que decidimos que estas obras ficarão na cidade do Porto. Porque o Porto é uma marca mundial. Uma marca mundial pelo vinho a que deu o nome, mas é uma marca mundial pela excelência da sua criação artística ao longo dos séculos, pela excelência da criação artística contemporânea e basta visitar esta exposição. E ver como ela resulta do casamento, da genialidade, obviamente, de Rua Miró, mas também da genialidade do arquiteto que desenhou a sua instalação e que é um notável arquiteto do Porto, Cisavieiro. É por isso, Sr. Presidente do Governo de Espanha, que hoje ficamos mais próximos. A partir de hoje, o Porto não partilha com a Espanha só as águas do Douro. Passa também a partilhar com a Espanha a presença, a oportunidade de conhecer e a oportunidade de divulgar para todo o mundo a obra de um grande espanhol que produziu uma obra que é hoje, felizmente, património comum de toda a humanidade.